Não era só chegar na Austrália, eu ainda tinha que chegar em Gold Coast. Bom dia, Brasil! Segundo dia na Austrália e a gente tá nessa rua que é bem do lado do hostel. Como vocês podem ver, tem vários lugares pra tomar café da manhã e comer. Aparentemente, famosos lugares, porque tem até fila de espera, olha. Bem animado, gostei. Hoje o dia está mais nublado. Um pouquinho frio também, né, Brunette? Um pouquinho frio, bem o que nosso amigo falou, que a gente faz um frio mesmo. Mas ontem eles falaram que esse clima estava ótimo, que nem estava frio, era ó. Anyways, a gente vai fazer uma trilha hoje lá na praia de Bonne Beach. Claro pra gente que é bem bonito, o amigo da Bruna indicou, nosso outro amigo indicou. Então a gente tem que ir pra lá. E aí agora a gente tá indo no supermercado pra comprar alguma coisa pra gente comer. Porque, gente, realmente tudo muito caro aqui. Você vai convertendo, 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 daqui a pouco você tá sem dinheiro. Então a gente vai ter que economizar, porque a gente vai ficar um bom tempo aqui na Austrália. Sim, e também pra não sair as coisas do controle, né. Ah, não dá pra sair do controle. A gente pode gastar dinheiro em algumas coisas específicas, entendeu? Sim. Então, bora pro supermercado lá comprar coisas mais baratas. Porque, olha, quem converte realmente começa a chorar. Aí, eu e Brunette viemos ver os sapatos australianos. O que que tá na moda aqui? Eu gosto de falar disso muito em plataforma. Plataforma? É, esse aqui tá mais exótico, né? Ah, eu gostei desse pretinho. Precinho? Eu vi lá de 200 euros. 200 euros. Eu gostei desses daqui, ó. Ah, branca cara, hein? É, esse aqui é mais caro. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E, como vocês já sabem, se você tá acompanhando os últimos vídeos aí do canal, a gente está na Austrália. Eu e Bruna. Bruna e eu. Bruna está por trás das câmeras, fazendo outras coisas. E eu tô aqui pra dar atualizações da nossa viagem pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Camila Faria. E eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. E aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. A gente dá dica de todos os tipos, coisas que a gente gosta nas viagens. Coisas que a gente não acha tão legal assim. E a bola da vez é a Austrália, que foi um grande sonho realizado pra gente. Era um destino que a gente queria conhecer muito. E vocês vão perceber que eu gravo de quartos de hotel, por onde a gente tá passando. Nem sempre eu tenho a melhor iluminação. Não tenho os equipamentos aqui que eu gostaria de ter pra gravar os melhores vídeos. É uma gravação durante a viagem. É isso que temos e eu espero que vocês gostem. Bom, como eu já falei no último vídeo, a gente chegou em Sydney. E eu vou deixar na descrição aí pra vocês, se vocês não assistiram ainda. Eu e a Bruna, a gente resolveu ficar em Sydney alguns dias. Mas a nossa ideia realmente era subir. Sentir do Gold Coast. Porque essa era a cidade que eu tinha o maior sonho de conhecer. Aquele sonho que eu falei pra vocês de adolescente. Que eu queria fazer intercâmbio, de high school e tal. A cidade que eu tinha escolhido lá com 16 anos era Gold Coast. Então, não era só chegar na Austrália. Eu ainda tinha que chegar em Gold Coast. Mas, já que a gente tava em Sydney, a gente passou alguns dias pra turistar. Eu vou contar pra vocês como foi a ideia do nosso roteiro. Como a gente vai chegar em Gold Coast. E o que a gente tá achando até agora. Principalmente sobre a questão de xenofobia, discriminação. Que eu falei que a gente não sentiu até então. Mas isso não quer dizer que não existe na Austrália. Mas, antes de falar desses assuntos. Eu queria falar um pouco do patrocinador do vídeo de hoje. A Surfshark. Pra quem já assiste o canal, você conhece a Surfshark. Porque a gente sempre fala deles. Já tem um bom tempo. E é uma coisa que eu uso bastante durante as minhas viagens também. Se você não conhece ainda. Ou nunca testou. Eu vou falar um pouco sobre. E já fiquem ligados. Porque nesse mês tem promoção de Black Friday. E tá valendo muito a pena. Bom, quando a gente tá viajando. Normalmente é bem comum a gente se conectar em diversos Wi-Fis. Então, hotel, restaurante, na rua mesmo. Em qualquer lugar que você vai. Você procura um Wi-Fi ali. Pra conversar com a família. Postar uma foto. Enfim. Só que, diferente do Wi-Fi da sua casa. Por exemplo. Que é um Wi-Fi privado. E mais seguro. Esses que são públicos. Eles não são tão seguros assim. Normalmente, quando você se conecta. Você, inclusive, recebe uma notificação. Falando que a rede pública não é segura. A partir do momento que você tem um plano com a Surfshark. Você tá contratando um serviço de VPN. O que é VPN, gente? Me conectei num Wi-Fi de hotel, por exemplo. Essa rede não é segura. Mas com a minha VPN. Você pode ativar pelo aplicativo do celular. Ou computador. Enfim. Com a Surfshark. Você cria o seu espaço privado na internet. E isso te dá muito mais segurança. Pra acessar o e-mail. Conta do banco. Porque a gente sabe que a internet. Não é um lugar tão seguro assim. E com uma VPN. Você pode se proteger. Outra coisa. É que você consegue também mudar a sua localização. Eu não sei se vocês sabem. Mas quando você muda de país. Pra viajar ou pra morar. A sua vida online também muda. Então existem alguns sites. Que você consegue ter acesso no Brasil. Mas não em outro país. E o que eu mais uso. É pra serviço de streaming. Como por exemplo Netflix. Os catálogos que você vê no Brasil. Não são os mesmos. De Estados Unidos. De França. De Austrália. Inclusive tem vários documentários de True Crime. Que a gente viu aqui na Austrália. Que eu não sabia que existia. Ou que não passam no Brasil mesmo. E aí com uma VPN. Você consegue mudar a sua localização. Pra qualquer lugar do mundo. E a partir daí. Ter acesso a esses sites. E esses catálogos. Eu já uso a Surfshark. Há mais de dois anos. Antigamente. Eu achava que eu não precisava. Achava que tava na mesma. Nunca tinha acontecido nada comigo na internet. Mas depois que eu comecei a usar uma VPN. Isso realmente facilitou. Muito as minhas viagens. Tanto na questão de segurança. Quanto pra ter acesso a sites. Que eu não tinha fora do Brasil. Agora no mês de novembro. A Surfshark. Vem com a maior promoção de todas. Então o preço desse mês. Tá imbatível. E quando você contrata o seu plano. Você consegue quatro meses extras. Grátis. Muito importante falar. Que essa é uma oferta por tempo limitado. E você consegue acesso. Com o link que tá aí na descrição. Eu aconselho fortemente que vocês pelo menos testem a Surfshark. Vocês podem fazer isso com tranquilidade. Se você testar seu plano e você não gostar. Ele te dá um reembolso em até 30 dias. Eu acho difícil vocês não gostarem. E vale a pena dar uma chance. Então considerando a promoção de Black Friday. E o preço que tá muito bom. E os quatro meses extra grátis. Não deixa de clicar aí no link da descrição. Porque essa é a maior dica que eu vou dar nesse mês pra vocês. Testem a Surfshark. E depois me contem o que vocês acharam. Bom gente. No nosso primeiro dia em Sydney. A gente foi conhecer finalmente o Opera House. Que era um lugar que eu queria muito conhecer. Queria ter uma foto um dia. E esse dia chegou. Depois à noite a gente foi encontrar um amigo. E esse amigo ele é muito engraçado. Porque os pais são brasileiros. Eles vieram pra Austrália há muito tempo. E tiveram os filhos aqui. Então ele tem um irmão. E os dois eles são bem australianos. Mas ele fala português por exemplo. Só que eu e a Bruna a gente fala brincando. Que ele parece uma criança falando. Porque ele tem sotaque. Algumas coisas ele erra assim. É bonitinho. E a gente conheceu ele em Bali no passado. Tem uma história muito engraçada pra contar com ele também. Mas eu vou deixar isso pro seriado chamado Vida. Versão Bali. E ele mora em Sydney. Então quando eu falei pra ele que eu tava vindo pra cá. Ele falou a gente tem que se encontrar. E já foi no primeiro dia que a gente chegou. Ele falou um barzinho pra gente ir. E a gente foi. Como vocês puderam ver. Eu com a Bruna. A gente tomou umas cervejas. Voltamos toda animadinha pro hostel. E como eu mostrei no vlog. A Bruna confundiu a embalagem de chocolate com a embalagem de camisinha. A gente ficou nessa fanpick aí por um tempo. E só pra explicar pra vocês. Aquele quarto gente. Tava eu e a Bruna. E aí dois caras. Um da Inglaterra. O outro eu não sei de onde ele era. Esse cara surgiu depois lá. E eu passei assim. Noites tranquilas. Até porque eu tava com o meu fone. Que eu não paro de rolar do meu fone. Porque esse fone realmente muda a minha vida. E a Bruna passou mal os bocados lá. Porque os dois roncavam. Feito uma britadeira. Teve um dia que eles saíram. Não voltaram. A Bruna falou que eles estavam meio bêbados. Os moleques ficam arrotando lá. E eu sinceramente não vi nada. Nem a hora que eles chegaram. Nem a hora que eles saíram. Dormi bem. Só que não foi o caso da Bruna. Também falei no outro vídeo. Que a gente não fica mais em rosto. Eu não gosto de ficar tanto em rosto. E me perguntaram o porquê. Isso é muito simples gente. A questão é dividir quarto. Dividir quarto. Dividir banheiro. Eu fiz muito isso na minha vida. Porque era um jeito mais barato de viajar. Você pagar só pela cama. E não pelo quarto em si. Só que tudo tem limite. Entendeu? Eu não alcancei esse limite ainda. Mas acontece que é muito melhor. Não tenho o que falar. Você ficar num quarto privado. Só que também é mais caro. Nessa viagem em si. Eu e a Bruna a gente resolveu mesclar. Hoje por exemplo a gente tá num hotel. Mas a gente ficou em hostels também. Já ficamos em Airbnb. Então a gente tá assim. Ai uma noite dá pra ficar num quarto de quatro pessoas. Outra noite dá pra gente fazer isso aqui. Ai estamos cansadas. Vamos pegar um quarto privado. Então a gente tá fazendo isso justamente porque as coisas são caras aqui. Se a gente for pegar acomodação em hotel por mais de 30 dias. A gente ia pagar mais de 20 mil reais. 30 mil reais. Porque uma noite barata aqui. Vamos dizer. É pelo menos aí uns 300 reais. Pra cada uma. Por isso que a gente tá fazendo essa mescla. Eu não tenho nada contra hostel. Eu gosto de hostel inclusive. Se tiver um hostel com quarto privado. Eu fico em hostel. Porque é mais fácil pra conhecer pessoas. Às vezes eles têm atividades. Festinhas e tal. Isso comparado a um hotel né. Porque o hotel você fica mais no seu mundinho. Mais privado e tal. Mas é isso gente. Essa é a única questão. Só que mesmo assim nessa viagem a gente tá ficando em hostel. Bom. Esclarecidas essas coisas que aconteceram em Sydney. Já no primeiro dia. No segundo dia eu e a Bruna a gente acordou. E a gente foi fazer uma caminhada. As pessoas me indicaram ir pra Bond Beach. Que era uma das melhores praias. Os melhores bairros. E fazer a caminhada até a outra praia. E aí a gente caminhou aí por umas longas horas. Tá. Uma caminhadinha boa. Tava sol. A gente comprou umas coisas pra comer também. E é lindíssimo. Paisagem incrível. Maravilhosa. Um pouquinho de frio. Venta bastante. Mas com o sol tava tudo tranquilo. Deu pra suar inclusive. Porque é um caminho longo. Viemos aqui no supermercado perto do nosso hostel. Tá caro, Bruna? Uma uva. 14 dólares. Puta que barulho. É, gente. Vou ter que comer um pepino. Quanto é a cenoura? Três? Aqui, ó. O bad mix. Castanho. Seis. Macadamia. Seis. Deve ter uma padaria, gente, tá? Vamos lá na padaria. Tem sushi. Tá bom o preço, na real. 15 dólares aqui. Olha isso. É aqui que eu vou almoçar hoje. E quase. Ah. Doze lá agora. É, realmente. Aqui também é mais barato. Ah, tem esse continho aqui que você acha? 3,75. Perfeito. Olha os cookies. Eu adoro cookies. 5,50. Cada um, não. Deixa eu ver. Ah, é, não. Vem, vem uma caixa. Ótimo, adorei. Ai. Chique. Gente, é isso que faremos agora. A gente vai escolher alguma coisa pra comer. E aí, vamos seguir lá pra trilha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Estamos em Pond Beach, Brasil. E eu acabei de falar pra Bruna que é tudo que eu imaginava da Austrália mesmo. Mais bonito ainda do que eu imaginava. A paisagem, a galera bem de boas. Hoje tá um dia, eu considero frio, mas tá sol. Só que ontem nosso amigo disse pra gente que isso é calor. Então, acho que pra eles tá bem quente mesmo. Com a galera andando aqui, tranquila. Jogando beach tênis. E dá pra ver a piscina lá do fundo. Que eu sempre quis conhecer. Lindo. Muito feliz de estar aqui. Muita gente surfando. E é isso. Agora a gente vai fazer a caminhada, que vai até outra praia. Falaram que é uma hora e meia de caminhada. E que é bonito também. Mas só pra deixar registrado. Que finalmente a gente veio pra cá. Ai, que alegria, Brasil. Que alegria, que alegria, que alegria. Uma coisa que a gente percebeu aqui que tem muito brasileiro pra todo lado. Eu já sabia, né? Mas é real. O tempo inteiro um brasileiro brotando. Em algum canto. Total. Total. Bora caminhar. Então, pra gente se conhecer, é uma paisagem que a gente queria muito ver. Muito animada. Vamos lá. Olha. Meu Deus. Demais. A Bruna falou que foi um grande de um check na lista dela. O deck da minha também. Era um lugar que eu queria muito conhecer. E não era nem pra tirar uma foto bonita, conceito, Instagram, nada. Eu só queria ver com os meus próprios olhos. Porque eu já tinha visto muito essa paisagem. Foi legal conhecer. Eu também achei isso. Foi tipo uma paisagem. Check. Tipo coliseiro. Amei. A Torre Eiffel na França. Agora a gente vai começar a caminhada, gente. A gente tá muito feliz. O dia tá muito agradável. Olha que lindo. Cada lugar que você olha aqui é essa maravilha. E as borboletas amarelas que estão aparecendo em todos os cantos possíveis. Bom, achamos esse banquinho com essa vista da gente comer por aqui, né Bruna? Aqui. Bom Brasil, paramos aqui pra comer. É muito lindo aqui. Faz sentido porque a galera gosta tanto. E a gente tá falando que apesar de ser uma cidade grande e tal, e turística, é tudo bem tranquilo. Dá uma vibe meio São José do Campos, que não é São Paulo, mas também não é Caçapavo, não é Taupaté. É uma cidade grande, mas não craudada, entendeu? Não tô falando assim de cenário, né? Não tô falando... Tô comparando a vibe, entendeu? Tipo é uma cidade grande, mas não tem vibes de cidade grande, 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 que normalmente é mais caótico e tal. Tudo muito tranquilo, pelo menos nas regiões turísticas que a gente tá. A gente só tá no nosso segundo dia aqui, né? Então, tô falando pelo que a gente conheceu até agora. Parece tudo muito de boa, realmente, natureza é lindíssima, bicho pra todo mundo. Isso aí realmente tem. Tô gostando, tô achando bonito, tô achando que tá valendo a pena. É realmente tudo que eu imaginava e um pouco mais. E a gente só tá no segundo dia, então tem muita água pra rolar ainda. O que a gente comeu, gente? Eu comi uma banana, não comi ainda, a banana tá aqui do meu lado, vou comer agora. A Bruna pegou bolacha de arroz com hummus. Aí a gente comeu um queijo, tipo queijo de praia, não é queijo de praia, é um palito de queijo. Uma coisa que é barata aqui é blueberry, gente. Ela nasce na Austrália, então é um produto nacional, não é caro, porque no Brasil eu acho blueberry bem cara. Aqui quanto que eu paguei? Três? Não. Acho que eu paguei três dólares, gente. Era uma das frutas mais baratas. Então... A uva tava caro. A uva tava cara. Esse aqui valeu a pena. Gente, pelo amor de Deus. Sinceramente, olha o que eu acabei de ver. Tem aqui uma estação fitness, aí um bebedouro aqui e um bebedouro canino. Que coisa mais linda. Detalhe, é um bebedouro canino na frente da praia ainda. Os cachorros aqui, eles têm uma good life, né Bruna? Maravilha. Uma coisa que eu gostei bastante na Austrália, eu e a Bruna percebemos isso, é que aqui os doguinhos são felizes, os australianos eles tratam os cachorros com dignidade, porque acredite ou não, tem países que eles não tratam o cachorro com dignidade. E adivinha um país, por exemplo? Indonésia, gente. Os cachorros da Indonésia, você chegava pra brincar com eles, nunca vi um balançando o rabinho. Eles não chegam pra fazer amizade com as pessoas, inclusive eles atacam as pessoas na rua, saem latindo. França, os cachorros não olham pra sua cara. Inclusive, se na Indonésia eles te atacam, na França eles não se dão ao trabalho de te olhar. Só falta eles bufarem na sua cara também, igual os donos. Na Austrália, não. Na Austrália, os cachorros são tratados igual a Dona Atena no Brasil. Por que que eu tô falando isso? Porque além da gente ver eles na rua, eles são super felizes, bonitinhos, e os donos deixam você passar a mão. A gente também viu nessa caminhada, por exemplo, bebedouros que tem água pras pessoas, né, que tão passando, mas também tem bebedouros específicos pros doguinhos. E aí tem tigela pra eles, eu achei super fofo, e na nossa viagem aqui a gente vê o tratamento premium que os cachorros recebem. Não tem vira-lata, caramelo aqui, não tem. Os cachorros tudo de raça, bonitos, né, que o povo gosta, mas eles são bem tratados sim, pelo menos na nossa visão. E aí tem que sair, e aí tem, ali. Música Fiz essa caminhada e aí a gente volta pro hostel e no dia seguinte fomos pra Manly Beach. Terceiro dia em Sydney, eu e a Brunita não saímos ontem à noite, que era um sábado. Tinha rolê pra ir, mas a gente jantou cedo e dormiu cedo. Acordamos hoje cedo, né, de madrugada algumas vezes pra perceber que a gente tinha só capotado, mas não fizemos nada. Mas foi bom pra gente estar descontado e cansamos. Pra comentar, hoje vamos pegar um ferry pra visitar uma outra região aqui. Tô super animada pra ir estudar, parece que lá tem umas cervejarias, que é uma coisa que a gente adora fazer. As viagens, provar cervejas artesanais, saquinhos locais. E é isso, hoje a gente vai sair, né? Vamos, hoje a gente vai dar um rolêzinho com o nosso amigo. Tentar encontrar uma amiga brasileira também, que eu encontrei ontem, mas eu não consegui. E aí, agora eu vou mostrar esse passeio de ferry pra vocês. Pra chegar nessa praia, você pega um ferry e passa o dia lá. É bem bonito. Eu gostei bastante. O ferry é como se você estivesse pegando um trem, um metrô, um ônibus. Porque você passa como se estivesse na catraca do metrô, entendeu? Então, você faz um passeio com o transporte público mesmo. Tem também o privado, que é um pouco mais caro, mas a gente foi no público. E o trajeto é bem bonito. Fiz umas imagens bem legais. A gente já subiu no ferry, super fácil na Brana. Encontramos um negócio de tipo, público que você passa igual ônibus. E aí subimos, e agora a gente tá indo pra Manly. Manly. Manly Beach. A gente vai ficar. Manly Beach. Masa aí vai. Masa aí... Masa aí... É a gente vai deixar bem bonito. Eu a gente vai falar. Se inscreva no canal. Chegando lá na Manly Beach, a gente deu uma volta, fomos também numa cervejaria, fazer uma degustação, coisas que a gente gosta, comemos fish and chips, que é bem britânico, né? Mas foi tudo lindo, um dia muito agradável, eu gostei de Sidney bastante, assim, eu acho. E aí, qual era a ideia, gente? Conhecemos Sidney, Vimos amigos, e aí vamos seguir, porque o destino principal pra mim era Gold Coast. Como que a gente ia fazer isso? Muita gente achou que eu iria de avião, que eu ia pegar um voo e subir lá pro norte todo e depois descer, norte pro lado, assim, né? E, na verdade, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de road trip. Quando você pega o carro e sai dirigindo sem rumo por qualquer lugar, mas nas minhas viagens eu faço muito isso. Então, já fiz pela Califórnia, já fiz pelo México, já fiz pela África do Sul duas vezes. Já fizemos pela França, a gente fez uma road trip passando por França, Espanha, Portugal. É uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de dirigir e gosto da sensação de estar na estrada, colocar lá no GPS e ir embora e ver paisagem e tal. Acho que é um jeito mais cômodo também pra você ter liberdade, por exemplo. Então, não tem horário de pegar avião, não tem que passar pela segurança do avião. Se você tá no ônibus, você não precisa dirigir, pode dormir, pode descansar, mas ao mesmo tempo você fica muito preso ao itinerário do ônibus, às paradas do ônibus e normalmente demora mais tempo também. De carro não, você sai a hora que você quiser, suas malas tão lá, não precisa despachar, você pode fazer uma parada. Se tiver cansado, para também pra tomar um café. Então, é uma liberdade sem fim. Só que a Austrália é um país grande. Então, quando eu fui ver as longas horas de viagem, a gente vai ficar aqui por um tempo. Então, eu falei, dá pra fazer um, dois, três dias pra chegar sem pressa. Eu chego no máximo que der e aí depois eu volto. Então, estou saindo de Sydney, alugamos um carro pra subir e depois voltaremos também de carro pra Sydney, pra voltar pro Brasil. Muitas pessoas me perguntaram se eu ia fazer uma viagem de motorhome, uma campervan, alguma coisa nesse sentido. E era um dos meus sonhos realmente fazer isso, alugar uma van e subir a costa da Austrália. Só que eu já tive essa experiência na França. Fiz França, Espanha e Portugal de van. Eu e a Bruna já tem esses vídeos aqui no canal, da época que a gente fez. E eu já sei os perrengues, eu já sei como funciona, eu já tive essa experiência. Quando a gente fez o orçamento de quanto seria pra alugar um carro, mais hostel ou até o Airbnb, a gente viu que daria basicamente o mesmo preço de alugar uma van. Uma van com cozinha pra você dormir e tal. Basicamente era o mesmo preço, só que a van é mais difícil de dirigir, principalmente em cidades. É um negócio maior, você tem que parar nos lugares certos, você não pode estacionar em qualquer lugar. E tem isso, que na Austrália eles têm muita estrutura pra pessoas que estão viajando de van, que estão acampando, enfim. Mas daí você também, às vezes, tem que pagar camping. Outra coisa é o chuveiro, não é toda van, todo motorhome que vai ter... Acho que motorhome talvez, mas não é todo veículo que você alugar pra esse tipo de viagem que vai ter banheiro. Aí você tem que ficar tomando banho, banheiro público, ou então pagar um camping. No final das contas, a gente pensou não só no conforto, mas também na facilidade de dirigir um carro, dirigir uma van, parar um carro, parar uma van. E a gente decidiu ir de carro mesmo e ficar nas acomodações, que a gente pode descer, deitar, cada um só cama, tomar banho, mais tranquilo. Não que eu não faria o motorhome, não que eu não faria esse tipo de viagem, inclusive é uma coisa que eu gosto, eu gosto de acampar também. Só que pra essa viagem, primeira vez na Austrália, a gente considerou que essa era a nossa melhor opção e não me arrependi. Tá tudo certo, tudo tranquilo, é assim mesmo que eu imaginei minha viagem e foi a melhor decisão pra mim e pra Bruna. A gente pegou o carro até o final da viagem e aí, pela questão que eu falei, né, de liberdade e tal, saímos do hostel e fomos pro aeroporto pegar o carro. Nosso primeiro destino já seria Byron Bay, que é um lugar que tá todo mundo falando sobre, é a hype agora. Várias pessoas foram pra lá, tá no TikTok, tá em Rios, tá em tudo. E os nossos próprios amigos que moram aqui, ou que a gente conheceu em outros lugares do mundo, falaram que a gente tinha que passar por lá. E foi isso que a gente fez saindo de Sydney, eu comecei a dirigir em direção a Byron Bay. Mas, acho que dava aí umas sete horas, oito horas, talvez, não lembro. Então eu não iria direto, a gente parou no meio do caminho, passamos por algumas cidades, Newcastle, depois a gente passou em Port, Magari, Port, alguma coisa. Foi lá que a gente dormiu, inclusive, e nessa cidade estava um tempo meio feio, meio nublado. Não conseguimos ver nada turístico, foi só parada pra comer mesmo e dormir. E chegar em Byron Bay no dia seguinte. Vou sim contar pra vocês como foi a experiência em Byron, eu gostei bastante, entendo porque as pessoas estão falando tanto sobre. Depois de Byron, nosso roteiro seria Gold Coast, e aí Brisbane, e depois Tours, que a gente fechou, que é bem mais lá pra cima. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. A pauta que eu queria trazer nesse vídeo é sobre xenofobia e racismo. No último vídeo eu falei pra vocês que a gente não sentiu nada desse tipo aqui, de, ah, é brasileira, latino, sai daqui e tal. Só que, muito importante falar pra não iludir ninguém. A gente não sentiu isso, primeiro porque, ainda bem, a gente encontrou pessoas boas. Segundo, estamos em lugares, cidades que são grandes, são turísticas, tem muita gente de outros lugares, é um mix muito grande, pessoas mais jovens também. Então isso facilita, as pessoas já estão acostumadas, né, os locais aqui já estão acostumados. Eles não vão dar um show de preconceito na sua cara. Isso quer dizer que não existe? Não, muito pelo contrário, eu já escutei histórias bizarras em relação à xenofobia na Austrália. Não só com pessoas de fora, como pessoas nascidas aqui, só que daí tem pais de outros países e aí a aparência da pessoa é, por exemplo, claramente asiático, que é, sei lá, da Coreia do Sul. Foi o cara que eu conheci numa viagem. Ele tinha família da Coreia do Sul, se eu não me engano. Só que, nascido na Austrália, ele conseguiu cidadania, estudou aqui, falava com sotaque daqui, se formou aqui, fez faculdade aqui. E ele falou que no auge dos 25 mais dele, 25 anos, pense, ele falou que nunca tinha nem pisado. Eu não lembro se era Taiwan ou Coreia do Sul, gente, sinceramente, é que eu conheci tanta pessoa que me contou histórias diferentes. É porque agora que eu tô contando essa história, me lembro uma pessoa falando que era Taiwan. Mas, enfim. Ele falou, eu nunca pisei no país que os meus pais nasceram. Na verdade, eu malemar saí da Austrália. Eu me considero 100% australiano. Só que até hoje, na idade adulta, eu estou falando com australiano, por exemplo, que daí já é mais estereótipo. Tipo, parece mais inglês, loiro, do olho azul, sei lá, de mustacha, andando descalço. E aí, esse australiano conversa com esse menino e fala pra ele, tá, mas de onde você é? E ele fala, sou daqui. O australiano vai lá e responde, tá, daqui, entendi que você mora aqui e tal, mas de onde você realmente é? E o cara me falou isso. É uma situação muito desagradável porque eu me considero australiano, mas muitos australianos não me consideram australiano. Porque eu não tenho nenhuma cara de australiano. Pra eles, eu sou de algum lugar e eu só tô aqui de passagem. Nasci aqui, fui criado aqui, cresci aqui, fiz faculdade aqui. Sim, mas pra eles, eu não sou. Então, deve ser uma coisa muito frustrante, né, inclusive, isso é uma coisa que no Brasil a gente não vê. Não sei se vocês concordam, mas pra mim, qualquer pessoa do mundo pode ser brasileiro. Ah, ele parece japonês, mas se a pessoa falar, sou brasileiro, pronto, acabou. Você não vai questionar a nacionalidade da pessoa e falar, não, você não é brasileiro. Ah, é porque seu cabelo não é assim, sua cor não é assim, entendeu? Você não tem um estereótipo, assim, do que que é Brasil. Qualquer pessoa pode ser brasileiro, justamente porque o Brasil é um país muito miscigenado. A gente tá acostumado com isso, é a nossa cultura. Nossas famílias são muito misturadas também. Faz parte. A gente foi criado assim. Agora, em alguns países, ele fala, beleza, você foi nascido e criado aqui, mas você não parece com o que eu considero que é parte do meu país. Então, esse menino me relatou casos de xenofobia que ele passou e continuou passando e que era um trauma muito grande pra ele falar sobre. Outra coisa também que eu já escutei é de pessoas, que são brasileiros, que foram morar em cidades do interior. Por conta de visto, pra conseguir residência mais fácil, eles não ficaram em cidades mais famosas, turísticas, foram pra uma cidade que o governo te manda escolher, sei lá, não sei como funciona muito bem, porque eu não tenho esse visto, mas pelo que me contaram, tem algumas cidades aqui da Austrália que você tem uma facilidade maior de conseguir residência, porque eles querem pessoas morando nessas cidades. Por exemplo, Sidney tá lotado de gente, então vamos mandar imigrante pra essa cidade aí que tá precisando de gente lá. E aí, sim, nessas cidades que daí você só vê australiano, que você não escuta outras línguas, eles tinham uma maior barreira com pessoas de fora. Por que eu tô falando isso, gente? Justamente porque no outro vídeo eu falei, ah, não passei nada, não vi nada disso, mas existe, tá? Existe, tem vários relatos e existe pra pessoas que nasceram aqui, que tem cidadania, que nunca nem foram pra outro país. E outra coisa que eu vi também é que eles têm bastante preconceito com pessoas nativas daqui, que estavam aqui antes deles, antes dos australianos ingleses, enfim. Quem seriam essas pessoas? Os alborígenes australianos, que são os nativos, já estavam aqui antes mesmo de chegarem pra colonizar. Quando os colonizadores chegam, assim como histórias de outras colônias pelo mundo, esses povos também foram massacrados, mas eles ainda existem. E por uma pesquisa que eu fiz no Google, eles representam 1% da população australiana hoje em dia. Pelo que me falaram, os australianos têm grande preconceito com essas pessoas. Se você tem uma aparência, mesmo que você seja nascido aqui, mesmo que você venha de uma comunidade que estava aqui antes deles, eles realmente não são tão abertos dependendo da região, dependendo da idade da pessoa, dependendo da cabeça dela. Você pode sim lidar com xenofobia e discriminação neste país, sim. Onde tem seres humanos, infelizmente vai ter esse tipo de coisa. E aí entra também na questão da segurança. Muita gente me falou, a questão da Austrália que é muito segura, realmente me passa essa segurança, mas já passei por cidades que o tempo todo você vê, por exemplo, no elevador, falando sobre furtos, falando sobre você não deixar coisas no carro porque eles não se responsabilizam. Então, tem também essa sensação de segurança de que nada acontece quando as coisas, sim, acontecem. Dirigindo pela estrada, teve uma hora que eu me senti isolada do mundo, longe de tudo, num fuso diferente, porque só tinha a gente de carro na estrada. Por horas e horas e horas e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Quando você chega nas cidades maiores, sim, você vê gente, mas você tá num lugar muito longe, mais isolado, e não tem tanta gente assim. É um país grande, com uma população que tá espalhada. É meio vazio, gente. Sinceramente, é isso. Você vai ver um transitinho nas cidades, você vai ver pessoas nas festas, tem bastante imigrante, como eu disse, tem bastante gente de todo lugar, europeu, bastante brasileiro, inclusive. Mas, eu acho que a questão de segurança tá diretamente ligada com o fato de ter menos gente. De verdade. Tem a questão de ter menos desigualdade, também tem várias questões, gente. Várias e várias e várias questões que dá pra gente aprofundar muito no assunto. Se você me perguntar se eu vi pessoas em situação de rua, não dá pra comparar com Nova York, São Paulo, obviamente não. E, sinceramente, eu vi mais nessas cidades que a gente só parou, que não são tão turísticas assim. Mas, sim, os problemas sociais também existem. O que eu achei a Austrália um lugar vazio, vazio, realmente eu achei. Vai ter gente que mora na Austrália e fala, ah, eu moro aqui, tem trânsito, ok. Só que não é craudado, não é um negócio que quando você compara, por exemplo, Sidney, Londres, São Paulo, Paris, Nova York, não tem comparação. É bem menos gente. E me falaram que essa é a vibe, oceania mesmo. E é isso, galera. Acho que essas são as percepções que a gente teve até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem acompanhando, porque o melhor ainda está por vir. Eu tô muito animada pros tours que a gente fechou pra fazer aqui na Austrália. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais Mila Faria, Bruna P. Faria, Moshar.br e não perde a promoção de Black Friday. O link da Surfshark tá aí na descrição pra vocês. É isso, galera. Um beijo. É nóis. Tchau. Tchau.